Atenção senhores passageiros, embarquem conosco! A Global nasceu do sonho, onde o desejo principal era dar um atendimento completo. Ao longo desses três anos, foram mais de 4 milhões de atendimentos presenciais e onlines. Com o sistema próprio, somos representantes de todas as companhias aéreas e operadoras turísticas dos mercados nacional e internacional. Vou tranquilo! Apreciem agora os nossos pacotes! Férias de Julho, nos principais resorts brasileiros com crianças grátis. Cruzeiro com Roberto Carlos, a partir de 185 dólares mensais. Cruzeiro CVC, com programa Tudo Incluso, a partir de 74 mensais. Cruzeiro é o amor, com Zezé de Camargo e Luciano, a partir de 10 vezes de 65 dólares. Fórmula 1, a partir de 9 vezes de 206 reais. Nataluz em Gramado, a partir de 6 de 319 reais. Gostou? Eu sou Thaisy Freitas, a sua executiva de viagens, Global do Vale. Global do Vale. Sua viagem começa aqui! Fasey Freitas, a partir de 4 de 5 de 30 segundos. Legenda por Sônia Ruberti